Música Olá família Rede Vida, eu fui com a minha filha Juliana rezar no santuário de Santo Padre Pio de Petrautina a cidade de San Giovanni Rotondo na Itália é pequena o santuário do Padre Pio porém é grande, bonito, acolhedor a parte superior tem uma iluminação moderna, sistema de som avançado, uma acústica preciosa a parte inferior abriga uma capela acolhedora, mística, com o corpo do Santo Padre em repouso a visita ao santuário do Padre Pio me fez sentir a graça de sua oração cada dia é um dia a mais para amar, um dia a mais para sonhar, um dia a mais para viver a festa de Santo Padre Pio é celebrada domingo no santuário e em todo o mundo 23 de setembro é um dia de oração e de gratidão a Deus pelo testemunho vivo de Santo Padre Pio em minhas orações no terço, com meu marido, com meu pai, minhas amigas sempre peço para Padre Pio rogar por mim, minha família, minha mãe em especial todo dia é um dia a mais para louvar a divina misericórdia foi assim que rezei no santuário em San Giovanni Rotondo é assim que rezo agora, na festa 2018 de Santo Padre Pio ano do laicato, sal da terra, luz do mundo Mariana Monteiro, para a Rede Vida, alegria é estar com você Mariana Monteiro, para a Rede Vida, alegria é estar com você